Música Por amor ao mundo sicense, o garoto de 12 anos foge de casa para acompanhar uma trupe. Na realidade, a aventura não dura muito, mas ele logo percebe a sua paixão pela arte, pela dramaturgia. E daí surge um dos grandes nomes, um dos maiores mestres da arte, da arte do cinema, de que eu estou falando. E vamos dividir um pouco dessa biografia do universo felinha. Música Frederico Fellini foi um dos mais importantes cineastas da Itália. Mesmo na época em que a política tinha uma força muito grande, ele nunca se perdia da poesia que conseguia traduzir em todos os seus filmes. Fellini iniciou o seu trabalho fazendo um cinema neorrealista, onde ele abordava questões políticas, mas sem se perder da sua premissa maior, que era a arte, a arte de fazer cinema. Música Fazia críticas ao sistema explorador, mas dentro de uma plástica lúdica, fantástica, transbordante. No final dos anos 50, Fellini rompe com o neorrealismo, pois nele já não cabia mais a visão onírica e excessiva que Fellini tinha do mundo. Este circo que ele celebraria a partir da Doce Vida em 1960. Música 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 No espaço entre a realidade e o delírio é que se movimenta o cinema diverso. Frederico Fellini, seus filmes reinventam a aparência primeira da realidade, tratam de organizá-la como se ela fosse um sonho. Partem às vezes de dados autobiográficos, de situações que ele viveu ou presenciou, mas ao contar o acontecimento, mentem, exageram, deliram. Um dos exemplos é a jovem esposa de abismo de um sonho de 1952, que na viagem de lua de mel, sai às escondidas para ver o herói dos seus sonhos, o shake branco das fotonovelas. Música 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 O como a geossomina de olhos sempre muito abertos. Em que a estrada da vida de 1954 sonha acordada com um mundo sem violência. Música Depois de ver muitas pessoas sonhando de olhos abertos, Fellini define abandonar efetivamente o neorrealismo e parte para um momento da cinematografia italiana, onde as suas obras seduzem e fazem dele um dos maiores mestres da história do cinema. Música Em oito e meio, lançado em 1963, Fellini dá vida ao sonho de Guido Anselme, uma casa feita só de cozinha e de quarto de dormir e povoada por todas as mulheres do mundo. Música 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 Grazie Luisa, come sei gentile, che pensierino delicato. Música Em 1965, ele estrelou o filme Julieta dos Espíritos. O primeiro filme colorido de Fellini, onde Julieta é a grande atriz, a grande estrela desse filme, onde conta a vida de uma dona de casa que começa a enxergar as traições do marido. Música De um eficiente contador de histórias no início da sua carreira, Fellini se torna, a partir de 1960, aquele, aquele que consegue traduzir a sua arte, através das pinturas das imagens, sempre com imagens bizarras, tórridas e oníricas. Música 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 A ideia de Fellini era exatamente fugir do pré-estabelecido. O que ele queria é que as pessoas não fossem assistir os seus filmes imaginando aquele enredo com início, meio e fim, e que não tivesse explicações óbvias, e que sempre fosse descobrindo a cada cena um pouco do universo Fellini. Música 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 Programa Tudo Aver por Andréa Velami. Um oferecimento via sono, uma Maison Reconflex. Líder e interiores. Marcato, perfeito para quem é exigente. E Home Design. Música Música